Você que está querendo imobiliar a casa toda, presta atenção nessa super dica, é de Furlan pra você. É casa completa, com diferencial ainda, né Furlan? Com certeza, Renata. Você quer um exemplo? Temos um pacote pronto, magnífico, diferenciado. São nove ambientes planejados, linha de Furlan e outra, hein? São nove ambientes e apartamentos até 75 metros quadrados, 75 metros quadrados e a partir de 15,900 em 10 pagamentos sem juros. Gente, isso é com três dormitórios por lá. Três dormitórios, vai cozinha planejada, banheiro, vai churrasqueira, home tita. Gente, tem que vir aqui na loja pra conhecer. E a forma de pagamento? Pode também, Renata, financiar até em 36 pagamentos sem entrada, a primeira pra 60 dias. Aceitamos ConstruCard, ImóveisCard, cartão de crédito, vem pra De Furlan que aqui é loucura. Você não tem mais motivo pra adiar aquele seu sonho de imobiliar, casar toda com móveis de qualidade. Móveis lindíssimos, de requinte, de bom gosto. É aqui na De Furlan, endereço na sua televisão. Vem pra cá.